Música Boa! 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 Subiu! Gira, galera! Já fecha agora no meio! Porra, velho! Boa! Toca! Isso, velho! Boa! 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 Beu! Beu! Boa! Boa! Deu! Deu! Vai! Deu! 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 Não dá ruim, mano! Não dá ruim, mano! Não dá ruim, mano! Bom, galera! Esse é o final de jogo! Essa beleza daqui é a HOP1! A Molo V excelente para gramado sintético, natural, terra e todos os outros! Deu! Então já deixa o like e o like e o muito inscreve até o próximo vídeo de cá!